Música Olá, olhe tudo mais, belezeira, deu plenário com mais um vídeo, eu sou o MyXbox, esse é o canal de notícias do Ragasbogas Bom, ele tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo e se você já é inscrito aqui no MyXbox, meu muito obrigado E se liga, mitológico, porque se você tava afim de economizar, preocupado aí com o preço do Xbox Series X Meu Deus, será que o Xbox Series S vai ser lançado ou não? Não vou ter dinheiro para comprar o Series X, seu problema acabou Aliás, os seus problemas, os problemas dos mitológicos aí, que estavam tentando guardar uma grana, tão preocupados aí com o valor do Series X Vocês vão poder comprar o Xbox Series S, porque está confirmado, é isso aí mesmo, tá confirmado Xbox Series S, console aí da nova geração, com preço mais bacana, com benefício melhor para você Você vai poder comprar ele, porque ele foi confirmado através do nosso querido Thindog O cara que já é de casa aqui no canal, vai participar muito em breve de outro podcast Portanto, fica esperto, o cara foi lá e confirmou lá na conta do Twitter dele, com as imagens que vazaram, ok? Onde especificam lá que o Xbox Series S vai existir, sim, portanto, tá confirmado, mitológico, beleza? Vamos conferir então o post de Thindog lá no Twitter, que confirma o Xbox Series S Vamos lá, e vamos que vamos, mitológico, estou aqui na conta do Thindog Se você não segue esse cara, segue, o cara é gente boa, o cara já participou aqui do canal E ó, vazou, vazou a imagem do controle, tá ligado? O controle está aqui, do Xbox Series S ou do Xbox Series X Controle bacana, eu gostei demais, já tinha sido mostrado, né? Mas ao vivo aí o branco está muito bonito, é fato aí Você está vendo a caixa, o Robert White, só para você marcar, Robert White É a versão do controle aí, né? Modelo de cor, né, mitológico? E daí o Thindog, olha só, vazou, vazou a imagem Está aqui a documentação aqui que está falando O Xbox X e também o S, ok? Todos os consoles, Xbox One, Windows 10, Android e OS Isso no manual do controle, beleza? Vamos ver se tem mais imagens aqui Vamos ver aqui o que o Thindog nos preparou Aqui está falando também, manual do controle Aqui, ó, aqui temos as imagens, é isso aí mesmo A imagem do manual do controle que está confirmando Xbox Series X e Xbox Series S Será que a Microsoft vai mostrar no evento de agosto já? Vamos acabar com essa novela, Microsoft Ora a gente fica sabendo também da Xbox Live Se vai ser de graça ou não Agora estamos sabendo do Series S Está confirmado, isso aqui é um manual Não teve manipulação de imagem Você viu no vídeo ali, ó, olha o controle aqui, ó Que ele abriu, está aqui, ó Vocês estão vendo aqui toda a questão aqui do controle Todas as especificações, a caixinha Tudo bonitinho, beleza? Mitológico, ó, se liga, ó A caixa, Robert White Lembra quando eu mostrei para vocês o vídeo ali? A versão do controle ali, Robert White A cor, né, do controle? Pois é, é a caixa do controle E o manualzinho aqui que está especificando Xbox Series X e também o Series X S, quer dizer, tanto X, S, né? Que a gente se perde Mas, tá acontecendo, realmente vai rolar Xbox Series S, portanto, se você estava preocupado com valores Está aí, vai rolar o Xbox Series S Está vendo, ó Está confirmado, a galera já está postando aí, ó Confirmado no manualzinho do controle Já consta o Xbox Series S Portanto, se você estava afim de economizar Preocupado se ia lançar ou não o Series S Está aí, ó, Robert White Controle que os caras mostraram o manual Vai rolar o Xbox Series S Beleza? Para a felicidade de muitos aí Que eu sei que o negócio não está fácil Pagar muito caro num console é complicado, né, mitológico? Portanto, ó Erga as mãos para o pai e fio Porque ele pensa nas suas jogadoras E é claro, depois que descontinuou O Xbox One X e também o All Digital Consequentemente, já deu a entender Que iríamos ter duas versões do console Para não ter confusão Porque o Series X também não vai ter Mídia física Então ele vai ser somente mídia digital Já o Xbox Series X Ele vai ser praticamente o mais parrudo, né Então ele seria como se fosse um One X, né Porém, né Com outra config aí do console Portanto, vamos ter aí um Xbox Series S Vai ter uma configuração mais fraca Vai Mas vai rodar bonitinho Os jogos da nova geração para você Beleza? Possivelmente ele vai ter uma configuração mais fraca Ou então vai ser só mídia digital Vamos aguardar aí mais informações Eu já dei algumas informações aí Sobre algumas configurações Possíveis configurações Do Xbox Series S Porém, não temos nada confirmado ainda Vamos aguardar o Tio Fio O fato é que ele vai ser lançado E ele vai ser mais barato que o Xbox One X Beleza, mitológico? Eu vou ficando por aqui Fiquem em paz, feliz ano de sempre Valô! Fui! 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 Fui!